Obrigado, Senhor, pelo dia que nos recebe para a realização das atividades necessárias à evolução de cada um. Então, para uns, a evolução é ir ao emprego, é cumprir deveres profissionais esperando a obtenção da recompensa. Para outros, a evolução é lutar para realizar sonhos, para conquistar objetos, postos, aparências. Para muitos, a evolução é se tornar vitorioso ou vitoriosa nas competições da vida, é desbancar aqueles que pareciam superiores, é vencer no teatro das aparências superficiais. Para muitos, a evolução é realizar-se afetivamente. E todas as vezes que pensamos assim, nós apenas lutamos, achando que aí está o ponto principal da vida. Mas graças a você, querido amigo, nós aprendemos que o ponto principal de tudo isto não é conquistar nem os objetivos almejados, nem o salário do mês, nem as conquistas dos bens-objetos, nem a companhia generosa de alguém que nos preencha o coração. Nada disto é o objetivo celeste. A evolução se mede, não por estas conquistas, mas como nós chegamos até elas. É a maneira pela qual nós subimos que atestará a qualidade de nosso caráter. É o modo como trabalhamos que nos capacitará pelas leis do universo a ser considerado um bom funcionário ou apenas um estelionatário, que mata o tempo esperando ter o salário, que ganha sem nada a fazer e é como um ladrão que sem esforço. Atinge o objetivo sonhado, mas não deixa de ter feito tudo errado. Ajuda-nos, Senhor, a entender como estamos querendo a supremacia, como estamos nos comportando para obter companhia, como a vida está sendo vivida, mais do que se está sendo vivida. Escuta-nos, Senhor. Almas do céu Ouve o doce canto Do fundo do coração Com calor Repleto de perfume e flor Como se fosse o seu imenso jardim É a voz do bem Que o Cristo tem Para espalhar por toda a terra E fazê-la cantar Ó Jesus Que bom ter-te encontrado Nesta estrada de paz É a luz Nós te agradecemos E é assim queremos Te espalhar, te dividir Com quem não sabe sorrir A quem ficou na solidão Deixa eu estender a tua mão Deixa eu estender a tua mão A quem precisa te encontrar Tente ajudá-lo a te achar Ó meu Senhor Me ensino amor Quero servir Quero servir Queridas irmãs Queridos irmãos Queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita Nesse momento mais de mil pessoas Acompanha a nossa atividade Que Como acontece Nas nossas tardes de segunda-feira Trata da questão Não daquela saúde que procuramos em consultórios Em balcões de farmácias Em hospitais Mas de uma saúde que nos afastará Destes ambientes Uma saúde Que nos possibilitará Não precisarmos mais Ainda que sejam reconhecidamente nobres Todos estes caminhos Medicina, farmácia E o recurso do hospital Quando descobrirmos Esta maneira De vivenciar as experiências De uma forma diferente Nós não precisaremos Usar químicos Para resolver problemas Causados Pelo emocional E é nesta luta Que o mundo espiritual Se coloca Fazendo Com que muitas pessoas Acordem Acordem Quando querem Ou Adiem A melhora Pelo tempo Que desejarem E isto por quê? Porque entre abrir Um comprimido De alguma Embalagem E ir pedir desculpa Para uma pessoa Que você ofendeu É muito mais fácil Ir à farmácia Comprar o remédio Beber um antiácido Está à mão Enquanto que controlar A sua Revolta Exige disciplina Por causa desta facilidade Em que a medicina E a farmácia Mascaram Aquilo que Nos destrói Por nossa própria escolha Nós Nos tornamos Frequentadores De consultórios Com uma assiduidade Às vezes até Muito maior Do que A de frequentadores De ambientes positivos Como Igrejas Que você creia Reuniões Que você acha Que são úteis Boa parte dos assuntos Das pessoas Ditas normais Se você colocasse em Um Uma grade Separadora Em 24 horas De cada dia Considerando que 16 apenas Nós estamos acordados Das 16 horas Em que estamos acordados Se nós colocarmos Os temas Que nós falamos Vamos ver Em alguns casos Que boa parte Dessas 16 horas Nós comentamos Coisas ruins Doenças Descrevendo Com todos os detalhes Nossos sintomas E quase que fazendo Um relatório Para qualquer pessoa Que pergunte para você Como é que você vai Para dizer Para dizer Não apenas de dores físicas Mas também Das infelicidades Que estão fazendo você Se sentir assim Abatido Triste Abatida Então Se nós estivermos Observando Como muitas vezes Nós nos conduzimos De forma inadequada Para aquilo que nós Dizemos querer Nós compreenderemos Por que que existem Tantas farmácias Porque as pessoas Preferem Resolver o problema Interior Que produz a acidez Tomando remédio Ao invés de combatê-lo Na origem E este combate Na origem Dependeria Da pessoa Se colocar Na forma De novo Dela Criar vergonha E ela Assumir Quem ela é E exigir De si mesmo Um outro padrão De comportamento Não de santidade Não de uma pessoa Que não falhe Que não erre Mas de alguém Que uma vez Que produz algo Que não é bom Conserta Se penitencia Por ter feito Não como alguém Que quer esconder Os seus podres Fazendo de conta Que é uma santa Ou que é um santo E depois não entendendo Por que Que tem que ir Um médico Por que que está Com aquele problema E é na doutrina espírita Que nós aprendemos isto Apesar de Jesus Ter falado sobre isto Muitas vezes As religiões Dogmáticas Estas que A tradição Religiosa Assambarcou O Cristo Simples E o transformou Em algo Incompreensível Místico Em algo que as pessoas Sequer Às vezes Entendem a fala Estas religiões Não conseguem fazer A pessoa compreender O que o Cristo Já estava dizendo Naqueles tempos E então Por não ser algo Ligada Ou uma Uma maneira de crer Ligada À forma de você pensar À forma de você entender Porque não te explica o resultado Ligado à causa As pessoas As pessoas Frequentam Estes outros lugares Com aquela Vã Expectativa De que Se ela ficar lá Por tantos Minutos Durante Quantos dias da semana Deus vai ajudá-la Que se ela se levantar E repetir aquilo Que ela fala Que está escrito Num pedaço de papel Que ela não sabe nem porquê Aquilo vai resolver O seu problema Que se ela carregar Uma bíblia Debaixo do braço E decorar versículos E capítulos Ah Isso é A salvação Se ela usar Uma fitinha Amarrada no pulso Com sei lá Uma promessa Ou algum tipo De patuar Ela acha que ela está Protegida E que não precisa fazer Mais nada Só que há o problema Da vida Há o problema Do fato em si E então Essas pessoas Procuram um consolo Em uma religião Que não as ajuda Mesmo quando Eles tome o dinheiro Que tenham Que não as ilumina Porque não explicam as coisas Apenas fazem com que as pessoas Repitam E repitam E repitam E repitam Porque nunca querem libertar As pessoas Dessa dependência Em muitos lugares Que se dizem religiosos Aqueles que estão Tomando conta O que mais desejam É que as pessoas Que vão lá Estejam com problemas Para que nunca Fique vazio o lugar Para que nunca Naquele ambiente A plateia Não esteja Tão Lotada Porque é claro Já era assim No tempo do Cristo A maior parte De quem vai A esses ambientes Não vai porque Quer melhorar a si mesmo Vai porque Quer sarar De algum problema Quer resolver Alguma questão E uma vez Que se sara Ou que se resolve Ah, eu não preciso mais Voltar lá É assim que funciona Eu já estou bom Eu já estou bom É então que surge Este conflito Entre Aqueles que estão tentando Fazer as pessoas Ficarem melhores E ao mesmo tempo Que não querem ficar Sem plateia E como é que você Dá a impressão Você dá a impressão De que você quer Ajudar a pessoa Mas não quer que ela Vá embora E nunca mais apareça ali Você então Cria rituais E diz para a pessoa Você tem que cumprir Esses rituais A sua vida não está boa Porque você se afastou Você precisa voltar Aqui na igreja Você precisa voltar A ser um crente Ou operante E quando você fizer isso Sua vida melhora Existem muitos nomes Para qualificar Este procedimento Nenhum deles Porém É digno de aqui Ser pronunciado Mas qualquer pessoa Qualquer pessoa Que tendo duas pernas Dois braços Um tronco E um pescoço Sobre o qual está uma cabeça Por si só Tem condições De avaliar Se isso é Algo bom Ou não é Mas a maior parte Não quer fazer Essa avaliação Não quer Uma vez que você Faça uma avaliação Que diga assim Para você ter saúde Você precisa mudar O que você é Esta pessoa Prefere A frase que diz Para ter saúde Basta vir aqui Para ter saúde Basta estar no ritual Basta entregar Não sei quanto Todo mês Aí você vai ter saúde Essa é a frase Que as pessoas querem ouvir Para depois Que não conseguem Porém a culpa Naqueles que falaram Para ela agir desse jeito Quando qualquer Mínima inteligência Que esteja funcionando Por si só Seria capaz De avaliar De avaliar Que não é possível Que a saúde Ou a doença Dependam De você agir Materialmente Em rituais Ou em Comportamentos Assim chamados Litúrgicos Você chega em casa Teu filho está com fome Esperando você Aí você fala Meu filho Você quer almoçar? Ai eu estou verde de fome Então olha Para você poder comer Ajoelha aí E reza Dez Ave Maria Dez Padre Nosso Só depois você vai comer Mas mãe eu estou com fome Não importa Reza Ou então Vamos fazer diferente Eu falo uma frase Da reza E você fala que vem depois E não pode errar E a gente vai fazer A reza inteira assim Eu falo uma Você fala a outra Eu falo uma Você fala a outra Eu falo uma Você fala a outra Mãe mas eu estou com fome Ou eu estou com febre Eu estou com dor Mas só depois que fizer isso Isso é tão insano Por parte de quem diz Que ama o seu filho Quanto é Triplicadamente insano Você imaginar Que Deus precisa disto Para atender você Mas muita gente crê Que é assim Crê Por conveniência Por ingenuidade Ou Por não saber o que fazer Com o que tem dentro da cabeça Se é que tem Alguma coisa Quando vamos ao evangelho Nós encontramos uma frase interessante Entre muitas outras coisas lindas que Jesus fala Para trabalharmos este tema e o entendimento do porquê eu estou dizendo isto Lá está escrito assim No final dos tempos Por causa da iniquidade de muitos A bondade esfriará no coração das pessoas Esta é a primeira parte de uma colocação mais profunda Mas nesta colocação Nós encontramos Coisas interessantes que poderemos avaliar No final dos tempos O Jesus não diz quando vai ser Mas quando perguntam a ele quando será o final dos tempos Ele usa uma expressão interessante Quando você olha para uma figueira Você é capaz de dizer Ah Está chegando O tempo das frutas Ou O frio está se aproximando Basta você olhar As folhas E você analisando uma árvore Capaz de dizer Se vai fazer frio Se vai fazer calor Se estamos no período da estiagem No período da abundância Como vocês não são capazes de ver os sinais Os sinais que falam de quando será o tempo Pelos sinais vocês poderão perceber quando será isto E em uma outra passagem ele cita essa primeira frase No final dos tempos Por causa da iniquidade de muitos Sai por ali ó Por favor Isso A bondade esfriará no coração das pessoas Isso quer dizer Que quando nós olharmos A abundância Da iniquidade A iniquidade é comportamento de injustiça É a conduta Não equilibrada É a maneira de ser Que não corresponde A um padrão generoso A iniquidade Será abundante No final dos tempos Por causa da iniquidade de muitos A bondade esfriará no coração das pessoas Estamos vivendo Um período Em que há muita iniquidade Em toda parte E você observa isso em todas as Castas sociais Em todos os países da terra Em todos os dias do ano Seja em forma de violência Seja em forma de indiferença Seja em forma de corrupção Seja na maneira como as pessoas As pessoas São tratadas Por aqueles que deveriam Velar por elas Por causa da iniquidade de muitos No final dos tempos A bondade esfriará no coração das pessoas E uma vez que nós estejamos Entendendo A iniquidade abundante que existe Nós poderemos também perceber Se essa bondade não está esfriando No coração das pessoas Se as pessoas não estão Tímidas Naquilo que antes elas tinham coragem de fazer Se elas não estão mais preocupadas Em juntar Para si Para os seus Com a desculpa de que ninguém está Protegendo-os Ao invés de serem solidários E serem generosos Se nós estamos dispostos realmente A cooperar da maneira possível Com a dor alheia em qualquer sentido Ainda que não seja material Porque de verdade Nós temos um receio de perder bens Em uma época em que As crises artificiais Que foram inventadas E são inventadas periodicamente Para tirar o sossego das pessoas As colocam numa condição de defender-se De achar que tudo vai Levá-la para o buraco Que ela vai ficar sem nada E então para que ajudar os outros? Eu tenho que me ajudar É o diálogo que você vê Geralmente estampado Naquilo que costuma ser O seu psicanalista de pobre Que se chama televisão A televisão faz o papel De psicanalista de pobre Dizendo para você O que que é o certo E aquele que não tem o dinheiro Para pagar Para ir para um psicanalista Ou para um psicólogo Às vezes fica Medindo a sua conduta Pelos padrões que a televisão apresenta Sem ter qualquer base De comparação Estes que estão Manipulando as massas Através deste caminho Não fazem outra coisa A não ser dizer a você Que você tem que tomar conta de si Que todo mundo vai querer Prejudicar você Que vão acabar com a sua vida Que você é um injustiçado Que você é uma pessoa Que tem que reclamar sempre E então você assiste aquilo E fala assim Nossa é mesmo né Para que que eu vou ajudar Para que que todo mundo está Meu vizinho Meus amigos Estão todos interessados Em eles se darem bem Eu também vou me dar bem Há alguns anos atrás E alguém vai procurar Para mim nos programas Nas palestras antigas Que nós fizemos Uma palestra que se chama 110 ou 220 Qual a voltagem que você está funcionando Uma coisa assim Fizemos aqui Mais ou menos Eu acho que há uns Oito anos Essa palestra Qual é a voltagem Como o motor Porque você sabe Que se você tem um motor 110 E de repente Alguém foi No lugar onde esse motor Estava ligado E mudou toda a rede Para 220 A hora que você liga o motor Ele queima Porque a rede agora Tem outra dinâmica Que aquele motor Não está preparado Esta é uma imagem Que é importante Que a gente tenha Reservada em nossa mente Porque Jesus fala Alguma coisa referente a isto No fim dos tempos Por causa da iniquidade De muitos Nós olhamos para a figueira E estamos vendo As folhas caindo As folhas secando O vento Sopra e arranca Facilmente Aquelas que ainda estão penduradas Isso indica Ah Estamos no outono Eu não sei qual é o calendário Eu não sei que mês é Mas nós estamos no mês Em que as folhas caem da árvore Que a árvore vai ficar pelada Sem nenhuma folha E depois vem o frio Jesus falou isto Olhe A sua volta E você perceberá Se estes sinais Que nós estamos vivendo Não são Indicativos Deste momento A que Jesus se referiu Nesta frase E Olhe para você mesmo Olhe para a maneira Como você vive A sua generosidade Olhe para aquilo Que antes era espontâneo E você se oferecia De forma Feliz Por estar sendo Alguém Que Presta algum serviço Que faz alguma coisa espontânea E veja se você agora faz O Raul colocou para nós Em que voltagem você funciona? 110 ou 220? É a nossa palestra número 39? Nós já estamos na palestra Mil E alguma coisa Você vê o ano aí para mim Raul? Que isso dá para ver aí ou não? A data? Ok Quando você então Imagina Que era muito mais fácil antes Você Se solidarizar Você se Se deixar sensibilizar Por dores Que hoje Você não faz mais Ou Se você ainda faz É muito mais difícil Você conseguir Ajuda dos outros? Muito mais? Você trabalha Numa instituição qualquer? Mesmo não religiosa? Você trabalha Em uma empresa Que está precisando Arrecadar Determinadas Doações? E você então Lança o pedido? E Aquilo que antes Era mais fácil Agora você percebe Que você não consegue Que aquelas mesmas pessoas Que antes faziam Com amor Tudo aquilo Agora dizem Não, eu não posso Não, agora eu não tenho Já estou compromissado Obrigado Letícia A Letícia está informando Que foi uma palestra Do dia 23 de outubro De 2008 Dez anos atrás Quase Quase dez anos Aqueles que trabalham Nestas áreas Pedindo fralda Pedindo remédio Pedindo alimento Para creche Tem Sistematicamente Detectado Que a cada período Que passa Menos Se consegue Menos Para um objetivo Beneficente No fim dos tempos Por causa da iniquidade De muitos A bondade esfriará No coração das pessoas E quando nós Percebermos Que se nós um dia Fomos bons Hoje nós somos Meio bons Se um dia Fomos meio bons Hoje somos Um quarto de bons Se um dia Nós nos sentimos felizes E amávamos a Deus Com satisfação Agora a gente Já fica Dando dez E pedindo cinco De troco Na caridade Que a gente quer fazer Imaginando que caridade É dar dinheiro Quando não é Nós percebemos Que em muitas Ocasiões Nós somos Estes Nos quais A bondade Esfriou No coração E nós usamos Muitas desculpas Para isto Nós usamos A desculpa De que os nossos governantes Nos roubam Que aqueles que tem Que dar exemplo Não dão Que a sociedade Está entregue A lei do mais forte E quando nós usamos Esse tipo de desculpa Na verdade Nós apenas estamos Justificando Algo que nós sempre Fomos Maus Só que antes Quando nós tínhamos abundância Era muito mais fácil Da abundância Do que sobrava Pegar uma fatia E entregar Até para parecer Que você é uma pessoa Muito boa Mas Esta bondade Precisa ser Testada Quando você não tem abundância Quando você tem Carência Porque se na abundância Você é bom E na carência Você é mal Você sempre foi mal Apenas que antes Tinha muita coisa de sobra Por isso Se nós somos capazes De olhar para o mundo Que estamos E ver o que Jesus disse Nós poderemos sim Sem medo de errar Termos uma noção De que nós estamos Se não na época Estamos muito perto Deste período Que Jesus chama De fim dos tempos Quando segundo ele também Será feita a separação Do joio e do trigo Do bode e das ovelhas Este processo de De peneira Ele anuncia como será feito Existe uma passagem Sim No evangelho Em que ele fala Quem vai ficar A direita Quem vai ficar A esquerda E ele cita Cada passo Daqueles que serão escolhidos E daqueles que não serão escolhidos Resultando disso Algo que se você tem Um pouco de inteligência Você poderá medir Em você mesmo Passai a direita Vocês que me amaram Quando eu precisei Diz o evangelho Com outras palavras Mas quando é Senhor Que nós fizemos isso O Senhor diz Eu tive fome E você me deu de comer Eu tive frio E você me agasalhou Eu estive doente Eu estive doente E você cuidou de mim Ou foi me visitar Eu estive preso E você foi me ver Toda vez que você fez isso Ao menor dos seus irmãos Foi a mim Que você fez E isto não tem nada a ver com dinheiro Ele não diz Ele não diz Eu tive fome E você comprou um sanduíche Eu estava preso E você contratou um advogado Eu estava doente E você pagou o tratamento Para o Sarara Eu estava com frio E você foi na loja Comprou um cobertor E me deu Não Jesus não coloca a salvação Ou a escolha Lastreada no que você tem no bolso Ou que você pode gastar com alguém E sim No que você faz Com aquilo que você dispõe Da maneira generosa Que o seu amor Se compadece da fome alheia E divide o seu prato de comida Da compaixão que você tem Com alguém que está passando frio E você pega das suas Poucas roupas Seus poucos agasalhos E veste Um deles Na pessoa Você não tem como pagar Um profissional Que possa Lutar Para tirar Aquele indivíduo Do cárcere Mas você foi A cadeia Você se incomodou Você levou alguma coisa Para aquela pessoa Comer Você foi ser solidário Levou Um papel higiênico Uma pasta de dente Um maço de cigarro Ou levou apenas A sua presença Eu vim te ver Vim saber se você precisa De alguma coisa Eu não tenho dinheiro Para te dar Mas eu posso pedir Eu posso pedir esmola Para conseguir o dinheiro Para comprar o que você precisa Tudo o que Jesus diz Tudo o que Jesus diz Que vai fazer a diferença Na hora da separação Do joio e do trigo Está Ao alcance De qualquer pessoa Não só de quem tem recurso Basta ter boa vontade Basta não ter medo Nem se intimidar Basta não ser covarde No bem que diz que possui Vamos fazer de conta Que nós somos motores 110 Estamos vendo Os cientistas alertando A mudança Possível Dos polos da Terra Estamos vendo A previsão De explosões solares Que podem chegar Até nós De uma maneira Muito intensa Queimar satélites Queimar Transformadores Jogar a gente Até para Um período anterior A idade média Em termos de tecnologia Estamos vendo E há muita coisa Que o homem não conhece Que está À beira de nossa Estrada Cósmica Mas nós somos Motorzinhos 110 Vamos imaginar Que em um desses impactos A Terra mude Sua voltagem E só possam então Ser ligados Motores 220 O que vai acontecer Com os motores 110? Eles vão torrar Jesus fala a princípio Simbolicamente Mas se você Começar a analisar Como são as coisas Você há de Perceber Que existe sim Uma orientação Profunda Naquilo que ele recomenda Porque ele fala No fim dos tempos Por causa da iniquidade De muitos A bondade esfriará No coração das pessoas E se você observar A televisão faz isso Faz um grande papel De peneira Porque o que você vê Nos noticiários É apenas O espalhar de mentiras Para fomentar Em cada um A insatisfação A raiva A indignação Que não vai mudar em nada O fato Mas apenas você Se envenena Mesmo que seja mentira Mas aí Jesus fala Porém Todo aquele que perseverar Este será salvo Por causa da iniquidade De muitos A bondade esfriará No coração das pessoas Mas todo aquele que perseverar Perseverar no que? Nisso que Jesus está falando Que em muitos vai esfriar Se você perseverar Naquilo que você crê Na bondade Desse sentimento nobre Isto Talvez mude A sua voltagem Se o seu coração Trabalha Em 220 E esta é uma característica interessante O motor 110 ligado no 220 queima Mas o motor 220 ligado no 110 não queima Não trabalha com a potência que ele poderia Mas ele está funcionando Mas ele está funcionando Em um nível de rotação menor Porque ele é capacitado para fazer mais Quando há dez anos fizemos esta palestra Estávamos exatamente dizendo isto O Senhor nos está aconselhando A ser motores 220 E este 220 significa O teor de bondade em nós A intensidade com que nós queremos Que as coisas sejam Boas A partir de nós A maneira pela qual nós convivemos Com as outras pessoas Como nós ajudamos os infelizes Como nós perdoamos as ofensas Tudo o que Jesus ensina Ao longo de sua trajetória É fazer a gente jogar fora O lixo emocional E assumir uma posição Mais nobre como o Espírito Trabalhar Numa voltagem superior Porque quando nós formos motores 220 Pouco importa que a terra mude a sua voltagem Você já está pronto para isto Por isso que ele fala Todo aquele que perseverar Este será salvo Não é preciso ter medo Só os maus tem que ter medo E se você olhar O que estamos vivenciando Nas experiências atuais O que você vê Em termos de rebeldia De indignação De ódio De lutas entre classes Promovidas por pessoas Que deveriam estar governando decentemente O que você está vendo É o canto Do desespero O que a terra está vivendo hoje Não só no nosso país Mas como humanidade É O grito De horror Dos que Não poderão permanecer mais aqui É como quando você Vê a seguinte cena Os ladrões invadem uma casa Onde não há ninguém morando Estão se valendo Da noite escura E estão ali dentro Fazendo tudo o que podem Mas eles sabem Que a hora que clarearem Eles não poderão ficar lá Porque serão vistos Pode ser que chegue alguém Então eles não conseguiram roubar nada Porque não encontraram nada de valor Mas começa amanhecer Eles vão ter que ir embora Mas já que eles não puderam roubar nada Eles vão destruir o que eles quiserem O que eles puderem Vão pôr fogo nas cortinas Vão quebrar os móveis Vão riscar as paredes Vão estragar o que puderem Porque eles terão que ir embora E ainda que seja Passível de crítica O nível de informação Que a televisão nos fornece A televisão nos está fazendo um grande favor Não pensem que as coisas estão erradas A televisão está ajudando as pessoas A demonstrarem quem elas são Se elas são motores 110 Ou se elas são motores 220 Porque as pessoas se conectarão Àqueles valores que estão recebendo Ou os rechaçarão Livremente E quando você Na condição de alguém Que pode escolher e pode decidir Resolve Ouvindo o que você está escutando Vendo o que você está vendo Agir como Um animal Que agora pode rosnar Pode arranhar Pode morder Você não era um ser humano antes Você era apenas Um animal disfarçado E esta realidade A televisão está possibilitando Para que não haja ninguém enganado Para que não haja ninguém Ai não Eu fiz isso sem querer Eu não sabia Sabia sim Você sabia o que estava fazendo Quando desejou matar Quando desejou pedir a morte Quando desejou esbravejar Ou quando resolveu fazer de outro jeito Você sabia que você tinha dinheiro guardado E estava pouco se lixando com a dor alheia Você sabia que perdia comida na prateleira Vencida pelo tempo que você não comeu Enquanto dizia para as pessoas que batiam a sua porta Que você não tinha nada naquele dia Você sabia Porque não se trata mais de uma fantasia De entrar nas igrejas para parecer bonzinho E ganhar o paraíso Nunca foi assim E menos agora Haverá de ser Esta é a hora da verdade E por mais que pareça que os Maus governem É preciso que seja assim Para que as pessoas decidam-se De que lado estão Todos querem ficar do lado do vencedor E para ficar do lado do vencedor Muitas vezes as pessoas abrem mão dos seus próprios valores Nunca tiveram Nunca foram conscientes do que acreditavam Estão agora bandeando-se Por quê? Porque agora lá eu tenho mais vantagens É assim que funciona Quando você assiste a televisão E você gasta seu tempo sagrado Dando espaço dentro de você Para o lixo que você recebe E toma partido Você está assumindo que tipo de motor você é Tenha em mente que é isto que vai ser A sentença que você vai se impor É você quem vai fazer isto Não é Deus Apenas se constata Se constata como? Ah, eu tive fome e você me deu de comer Eu tive frio e você me vestiu Eu estive doente e você foi me visitar Eu estive preso e você foi me ver Você fez Você não disse Isso é problema do governo Isso é problema da prefeitura Eu já pago meus impostos Eu vou pegar um pouco para mim Está todo mundo roubando Por que eu vou ser o honesto? Esse é o da esquerda Esse é o motorzinho Que não poderá funcionar No mundo em que estamos Neste mundo que o Senhor projeta Para a melhoria da humanidade Não há espaço Para este tipo de comportamento Porque se esses indivíduos Permanecessem no mundo melhor Fariam uma favela de novo aqui Iam destruir as dádivas divinas Por mais uma vez Entre tantas Quando entendemos, portanto Este mecanismo que o Senhor diz No fim dos tempos Por causa da iniquidade de muitos A bondade esfriará no coração das pessoas Pense se você está desse lado Ou se você está na parte final do ensinamento Porque você sabe disto Você que está em casa sabe em que lado você está Perseverar Perseverar no bem Perseverar no valor Perseverar na virtude Perseverar na correção E quando se fala aqui em virtude Não se está falando em sexo Que é o grande Fator preocupante das pessoas Se elas são íntegras sexualmente Ou se não são Em virtude Devem estar Nossos pensamentos Unidos Ao lado do valor do caráter Da correção Da verdade Da honradez Da autenticidade Do respeito Quanto isso é importante para você? Porque se isso não for mais importante Se isso for relativo Se era importante e deixou de ser Isso nunca foi Era usado enquanto você tinha conveniência Mas depois que as coisas pioraram Você bandiou e agora cada um por si Este é um momento importante das decisões Não somos arautos do fim dos tempos Não somos aqui profetas do extermínio da humanidade Não Mas nós estamos observando A leviandade Colocada como regra Estamos observando a hipocrisia estabelecida como conduta A vaidade tomando conta de pessoas que já tem maturidade suficiente para se verem Pelancudas E querem ser mocinhas O estilo tomando conta das preocupações de comportamento de homens e mulheres Como se seu ser fosse aquela figura Não a sua essência Quando isso é assim Estas pessoas certamente fizeram sua escolha Porque hoje elas parecem boas Hoje elas parecem... Elas saem na mídia Hoje não pode ter uma pessoa Exótica Que não seja chamada para ir na televisão Porque a televisão Porque a televisão quer enaltecer exatamente o lixo como conduta Para que todos sejam iguais e todos sigam E as pessoas que não tem autoconhecimento E que não sabem quem são Não fazem isto Seguem Seguem esse tipo de comportamento Mesmo que seja artificial E aqueles que não concordam com isso O que fazem? Desligam a televisão? Ou também assistem? Escrevem reclamando? Ou de vez em quando dão uma olhadinha? Se convencem de que aquelas pessoas são indecentes e indignas De serem votadas Nem que seja para síndico de prédio Ou continuam votando nesses bandidos? E não venham com a desculpa Ah, mas a gente não tem quem votar Tem sim candidato Se você for honesto Se você for honesto Então seja uma das referências Mas para ser honesto Precisa viver como honesto Não só fingir que é honesto Porque esse é o padrão que a sociedade tem aceito E nós também Basta ter a aparência E a gente já confia A gente já entrega A gente já põe dentro de casa É necessário que nós nos lembremos De que isso é um motor magnético negativo É por isso que a televisão existe Não deveria ser Um dia será diferente Quando outras mentalidades estiverem governando Quando não quiserem mais ludibriar a sua boa-fé Para te vender produtos que você não precisa Para exercitar uma pressão sobre a sua vaidade Sobre a sua mesquinhez Sobre a sua debilidade emocional e moral Fazendo você parecer bonito sem ser bonito Um dia será assim Mas por enquanto não é Por enquanto isto é uma massa Uma forma de manipular as pessoas Para que elas fiquem doentes De uma forma ou de outra E só a doutrina espírita pode explicar esse mecanismo Não por causa do que Jesus falou Somente Porque Jesus não pôde aprofundar isto Mas por aquilo que Hoje se conhece E que os espíritos explicam com facilidade Por que que estas pessoas são candidatas A ir embora do mundo E eu disse Que este cântico Horroroso que estamos assistindo É o canto do defunto As portas de ser enterrado Porque esta é a regra do universo Assim são as coisas Esta é a reação do ladrão Que está vendo a claridade chegar E vai ser despejado Destrói o que pode E arrasta com eles quantos ele puder Para ele não ir sozinho Alguns chamam isso de O abraço dos afogados Quando você vê alguém se afogando E chega perto para tentar salvar A pessoa agarra em você Os dois vão para o fundo Mas Quando nós analisamos Uma única Mensagem Deste livro Pensamento e Vida Do Espírito Emmanuel Vocês vão ver aqui Depois vão ver na tela Através da Psicografia de Chico Xavier Vocês vão entender Esse mecanismo É o capítulo 22 Nós já lemos aqui outras vezes O título é Culpa Culpa Emmanuel nos explica o seguinte Quando fugimos ao dever Precipitamo-nos Atiramo-nos No sentimento de culpa Do qual Se origina o remorso Com múltiplas manifestações E nos impõe brechas sombrias Aos tecidos sutis da nossa alma Nossa alma é feita de vibrações Muito sutis Muito delicadas E todas as vezes que a culpa Se manifesta Através da culpa O homem Caminha na direção De uma auto Punição Abrindo Na sua defesa vibratória Passagens Passagens Negativas Que o Deixam Vulnerável Continua Emmanuel E o arrependimento Incessantemente Fortalecido Pelos reflexos De nossa lembrança Amarga Transforma-se Em Abscesso Transforma-se Em Inflamação As pessoas as vezes tem Aqueles furúnculos Que vão crescendo Que vão crescendo Vai ficando uma pelota Até formar uma cabeça Por onde sai a podridão Purulenta Que é o resultado do combate Do seu organismo Contra aquele agente infeccioso Esse é um abscesso Emmanuel compara O que é gerado pelo ressentimento No interior das pessoas Como um abscesso Mental Você tem um furúnculo Na sua mente Envenenando-nos Pouco a pouco E expelindo em torno A corrente miasmática Suja Infecciosa De nossa vida íntima Intoxicando Este hálito espiritual De quem nos desfruta O convívio Nós Começamos a contaminar A nossa volta Vibratoriamente Por força desta conduta mental Que está enraizada Num erro Do qual nasce a culpa De onde vem o arrependimento E a pessoa passa Uma vida inteira Com este furúnculo mental Expelindo para ela mesma Veneno E para os demais Que a circundam Vejam só Vejam só Como se fosse um imã Que possui um campo magnético específico Toda a criatura Traz consigo Uma atmosfera Ou uma aura De forças Criativas Ou destrutivas Que demonstra A sua índole Quem você é Não será visto pela lei do universo Pela roupinha bonitinha Que você está usando Pelo perfume que você passou Pela marca Pelo tamanho da sua barba Pelo corte do seu cabelo Não Isto daí É apenas Uma fantasia O que caracteriza A índole de cada um É este halo Esta atmosfera de forças Construtivas Construtivas Ou destrutivas Porque Dali Você projeta Raios de força Que são Compatíveis Com o que você é Aí vocês veem As capas diversas deste livro E é por esse halo Por essa atmosfera Preste atenção Que nós estabelecemos As nossas ligações De natureza invisível Nos domínios da afinidade Nós nos relacionamos Por afinidade Com espíritos Que tenham o mesmo padrão Dessa nossa emissão E com encarnados Que também estejam Do mesmo modo No mesmo perfil vibratório Que o nosso Uma vez que a onda mental Esta onda que a gente Produz pelo pensamento Ela trabalha Em regime de circuito Circuito Ela vai e volta Ela gera Como o imã Ela sai do polo norte Vai pro polo sul O magnetismo Faz esse circuito A nossa onda mental Trabalha do mesmo jeito Este nosso halo Ele também Ele é algo Móvel Nós temos Duas correntes energéticas Que circundam O nosso corpo Uma no sentido horário Outra no sentido Anti-horário Uma vez Que a onda mental Opera Em regime de circuito Por ela Por esta onda mental Nós incorporamos Quando estamos Quando estamos moralmente Desalentados Os princípios Corrosivos Que emanam De todas as Inteligências Encarnadas e Desencarnadas Que se entrozem Conosco No âmbito das Nossas atividades E influência Não é só você A sua energia Se conecta Com a do outro Com a da outra E aquilo que o outro Tem de bom Se você também é bom Se incorpora você Num regime de circuito Que você troca E você recebe Mas se a coisa não é boa A sua negatividade Será somada A negatividade Das inteligências Invisíveis Ou visíveis Que estejam Com você Não é só de gente viva Então Que estamos tratando Emmanuel está explicando Que a corrente mental Ela é abastecida Por vibrações De encarnados Mas também De desencarnados Projetando Continua o texto Projetando As energias dilacerantes Destrutivas Do nosso próprio desgosto Por causa da culpa Que nós adquirimos Quase sempre Somos Subitamente Visitados Por alguma coisa interna Uma argumentação silenciosa Interior Que vai converter Aquele pesar Que nós Guardamos Que nós mesmos Alimentamos Em uma mágoa Em uma irritação Contra os outros Nós estamos vendo O que aconteceu Com a moça Lá no Rio de Janeiro Um homicídio Um assassinato Violento Que ninguém Deve concordar Com esse tipo De conduta Mas você está aberto A essa mesma Vibração Então você assiste Aquilo E ao invés de você Elevar o pensamento Pedir a Deus Que possa abençoar Essa pessoa Que possa abençoar As pessoas que estão apurando Que se possa chegar Ao O culpado Ao responsável Se você Não está Neste padrão Você vai usar aquilo Para dizer Ninguém presta Tem que matar Esse sem vergonha Quem foi o fulano A Beltrana O ciclano Você acusa sem ter prova E já está pronto Quase a pegar uma faca E sair esfaqueando Qualquer um que se encontrar Pela frente Você não encontrou o ladrão Você não encontrou o assassino Ninguém disse para você Quem ele era Você não tirou fotografia Você não filmou A cena do crime Você não era testemunha Do que aconteceu E depois que você assistiu Você ficou pior Do que era Suas sensações internas Se tornaram mais amargas E muitas pessoas De estarem se abastecendo Constantemente Deste tipo de vibração Deixam A aparente passividade Pacificidade E saem por aí Dispostos a quebrar ônibus A pôr fogo em banca de jornal A fazer alguma coisa Contra este Este mundo Que nos oprime Sem que nunca Essa pessoa tenha sido oprimida Pessoalmente Nunca Ela soma Ao que ela Estava aberta A vibração Dela Aos dos demais Que estão vibrando Por ela também No sentido igual Isso é assim Porque os reflexos Da nossa queda Da nossa Culpa Acumulada Pelo erro cometido Que ficam Girando Em nossa mente Ficam Como um rodamoinho Nos envolvendo Assimilam Se veem somadas Neles De imediato Todas as Indisposições Alheias Trazendo Para a acústica Da nossa alma Todas as mensagens Não articuladas De revolta De desânimo De angústia E desespero Que vagueiam na atmosfera psíquica Em que nós respiramos Transformando-nos Em autênticos Rebelados sociais Famintos De isolamento Ou de escândalo Nos quais Possamos dar pasto A imaginação Virulada Por essas Mórbidas sensações Das nossas Próprias culpas Vamos citar aqui As opções Sem criticá-las Alguém que está carregando Um problema emocional Nascido De uma inclinação Não Vista pela sociedade Como normal Na área do sexo Ela tem a inclinação Ela pode até fazer aquilo Mas sabe que Isto é um peso Porque a sociedade Não concorda Com aquele Com aquele padrão Ela sofre isto Ela gostaria de ser reconhecida Como todas as pessoas são De ter liberdade De fazer o que ela gostaria De fazer A luz do dia Ou o que ela faz escondido Só que Esta coisa Que está no interior Da pessoa Produzindo a culpa Por ela ser daquele jeito Como diz aqui Emmanuel Esta culpa Que é um ponto frágil Começa a se abastecer Das vibrações De outras pessoas E outras mentes Que querem aquelas mesmas Atitudes E a pessoa passa De alguém que está tendo Que administrar uma inclinação Que ela não sabe direito Como agir A alguém que quer se revoltar Contra todo mundo E quer impor Aquela conduta Como normal Na sociedade São todos os outros Seus inimigos E ela sai a defender Todo aquele tipo de comportamento Como se aquilo fosse O adequado E que as pessoas Que não pensam como elas São opressores São pessoas Que querem Afundá-la Querem abafá-la Querem não tratá-la Como uma pessoa Então você vê Que esta inclinação Encontra eco E é abastecida E a pessoa Que antes Estava tentando Resolver-se Passa a ter Uma vontade De explodir De rebelar-se Se você assistir Por exemplo A parada gay Não faça isso Não perca seu tempo Mas quando você vê Os comentários E as fotos Que mostram Você vê Eles Colocando O Cristo crucificado Como uma prostituta Nua Ou o Cristo Aquele que foi Chicoteado Como se estivesse Sendo pisado Por homens Travestidos De mulher Mulheres Travestidas De homem Homens Musculosos Depravados Fantasiados De freiras Uma reação Agressiva Contra a religiosidade Que milenarmente Que milenarmente Considerou Comportamentos Sexuais Dessa forma Um pecado É a culpa Não estamos dizendo Que essa Colocação das igrejas É correta Estamos apenas mostrando O mecanismo A mesma coisa acontece Com o viciado Em Maconha O fumador De maconha Faz campanha Para legalização Da maconha Como uma coisa Medicinal Uma coisa boa E vai encontrar Porque ele sabe Que o que ele está fazendo Não é adequado Para a sociedade Vai encontrar Mentes Que querem A degeneração Coletiva A dar-lhe apoio E ao invés De ele fumar A maconha Dele escondido Sai por aí Como o arauto Da maconha Para fazer Esse movimento Crescer Porque ele Quer beneficiar-se Disto A mesma coisa Com o aborto Nunca existiu Na terra Tanta facilidade Para você Não gerar Um filho Todos os tipos De produtos De objetos De defesa Para não gerar Um filho O que leva E você vê Que nesta área A insanidade É muito maior No lado feminino Do que do lado masculino Não são os homens Que estão pedindo o aborto Mesmo que para alguns deles Isso seja conveniente Não São as mulheres Que se recusam A querer Uma vida Para a qual A natureza As dotou Querem desfrutar De todos E dizem que são feministas Imagina isto Estão fazendo O serviço Que os homens Querem que seja feito São depósitos De esperma Com todas As possibilidades De não gerarem E ainda assim Querem o direito De serem donas Do seu corpo Para fazer Essas belezas Que a gente já vê Que elas fazem Trabalham Inclusive Contra o que elas Dizem que querem Defender Sua liberdade Confundindo liberdade Com o que elas Estão praticando Como se esse fosse O direito De todas as mulheres E o interesse De todas elas Mas a televisão Dá espaço Para isto Porque de verdade É um projeto Destruidor Que quer fazer Com que as pessoas Vejam Que a mulher É vítima Agora a campanha É do Estupro Presumido A mulher É o feminicídio A pobrezinha Da mulher Que é vítima Da violência Do homem Em alguns casos É também É vítima Não pode ser assim Mas nós não estamos aqui Tratando De uma coisinha De jardim da infância Estamos falando De relações Que devem ser Melhoradas De ambos os lados Porque de verdade Pode ser Que um homem Troglodita Que não se controle Olhando uma mulher Bonita A obrigue A realizar o sexo Mas se cada uma De vocês E cada um De vocês Entrar Num shopping Num fim De semana Você vai ver Que o atentado Violento Ao pudor Que está sendo Feito Está sendo Praticado Pelas mocinhas Mostrando Seus corpos Como se elas Quisessem De verdade Ser estupradas É como quando você Vai ao zoológico E lá está escrito E lá está escrito assim Cuidado Leão Bravo Não dê comida Não entre na jaula Não pule no cercado E a pessoa E a pessoa Pular Para desafiar O leão E aí o leão Pula em cima Dela E ela fica Chamando socorro Para ser protegida E quem fala isso Não sou eu Não Se chama Camille Paglia Uma feminista Que agora é odiada Por esse tipo De mulher Que não quer Responsabilidade Porque ela disse Exatamente isto Numa entrevista Que deu aqui No Brasil Na TV Cultura Ela mesmo disse Que a quantidade De pele Que uma mulher Mostra Indica É uma mensagem Que indica O que é Que ela está desejando Ajuda aqui Despar A moça Aqui Dá um pouquinho De sal Para ela Quando nós Observamos Então Que este Padrão mental É assimilado Pelas pessoas Que estão abertas A este comportamento Isto é Coisa Que se soma Aquilo que você possui E aquilo que antes Você poderia trabalhar Com você mesmo Mesmo que fosse Você mantendo O padrão Que você antes tinha Mesmo que você Mantivesse Aquele comportamento Que você Não pode conseguir Que seja estabelecido Como um direito Social Pleno Agora você passa A ser um Um terrorista Que quer mudar As coisas Explodindo bombas E forçando Os outros É nesse estado Negativo Continua Emmanuel Que Martelados Pelas vibrações De sentimentos E pensamentos Doentios Atingimos O desequilíbrio Parcial Ou total Da harmonia Orgânica Encaminhando O corpo E a alma Nas teias Da doença Com a mais Complicada Diagnose Que a medicina Clássica Conhece Nós não Ficamos doentes Só por nossa Causa Nossas vibrações Se somam Às vibrações Iguais Que passam A nos contaminar E nós Adoecemos Em uma doença Vamos chamar assim Uma doença Coletiva A noção De culpa Com todo O cortejo De perturbações Que lhe são Consequentes Agirá Com os seus Reflexos Incessantes Sobre a região Do corpo Ou da alma Que corresponda Ao tema Do remorso De que sejamos Portadores Pessoas Que tenham Problemas de culpa Na região Genésica Na região Da sexualidade Estão muito mais Muito mais Abertos A serem Diagnosticados Com problemas Nessa região Uterina Prostática Na região Do baixo ventre Gerando Por causa Daqueles comportamentos Que ela se penitencia A resposta Biológica Como sendo Você vai ser punido Aonde você errou É o que Emmanuel Está dizendo Toda a deserção Do dever Aquele que nos Competia cumprir Traz consigo O arrependimento Que Guardado E cultivado No espírito Se faz acompanhar De resultantes Atrozes Exigindo por vezes Demoradas existências De reaprendizado E restauração Cair em culpa Por isso mesmo Exige Humildade viva Para o reajustamento Tão imediato Quanto possível De nosso equilíbrio Vibatório Você tem alguma coisa De que se arrependeu Seja humilde E corrija Esse é o remédio Quando você refaz O que fez de errado Quando você melhora Aquilo que antes Você estragou Quando você Pede desculpa Quando você Se demonstra agora Diligente Para fazer o que você Não fez Você Coloca Mertiolate No ferimento Antes que ele Se transforme Em um tumor É por essa razão Que Jesus Não apenas Como mestre divino Mas também Como sábio médico Nos aconselhou A reconciliação Com os nossos adversários Reconcilia-te com ele Enquanto estás A caminho Ensinando-nos A encontrar A verdadeira felicidade Sobre o alicerce Do amor Verdadeiro E do perdão Sem limites Não se restringe A apenas A permanecer Na culpa Porque se você Só fizer isso Escreva Você está Se condenando A ser um doente Esse vai ser O resultado Se você Não quer Adoecer Ou se você Quer melhorar Da doença Que já Produziu Com humildade Repare O erro Vença Você mesmo Ao invés De deixar O tempo Empurrar As coisas Com a barriga Falamos Na prece Que fizemos Hoje Quantas pessoas Estão Preocupadas Em ser Bem sucedidas Em ter Companhia Em ficarem Ricas Ou conseguir O salário Do mês O problema Não é este O problema É como Você faz isto Porque os espíritos Consideram Que a lei Do universo Trata Aquele indivíduo Que é o mau Funcionário Como um ladrão Não como um funcionário Relapso Aquele que ganhou O dinheiro Sem ter Trabalhado Ou ter Feito O que lhe era Esperado Este está Roubando Isso é um crime E a lei Do universo Vai cobrar Em Um momento Ou outro A reparação Disto Então Se você Se pegou Agora Consciente Puxa Como eu ludibriei O meu patrão Ora Ele já morreu Já não trabalho Mais naquela empresa Como eu posso Corrigir isto Puxa Eu vou trabalhar Agora De graça Eu vou agora Procurar ser útil Em nome de tudo Que eu consegui Sem ter feito O que eu precisava fazer Eu vou ser um empregado Sem patrão O melhor Eu vou ser um empregado De Deus Trabalhando para ele Sem esperar salário Sem esperar a favor Eu não vou dizer Senhor Eu vou fazer esta coisa Porque eu quero que você me ajude A conseguir viajar lá Para Santiago do Chile Que tem uma viagem boa Para ir Por isso eu vou te ajudar Não Isso é a mesma coisa Que antes a gente fazia Se você entender Que errou Não espere chegar A doença Cobrando Porque essa sua culpa Vai marcar O seu proceder E a doença Vai chegar Não se contamine Com o que não é teu Se você ouve Uma notícia Escabrosa Ore Peça a Deus Por aquelas pessoas Que estão envolvidas Não procure saber Uma verdade Que a televisão Não vai dizer qual é Procure Cobrir O tumor Com um remédio Que o Atenue Mesmo dentro de você E então Você estará Preservando-se Porque se você Ficar irado Se você ficar revoltado Se você ficar com ódio O problema Não deixará de existir E você vai piorar Aquilo que já existe Vai ficar doente Por causa de uma coisa Que não tem nada a ver Com você A nossa função Na vida É ter saúde Que possa diminuir A dor Não piorá-la E é isto Que só a doutrina espírita Pode explicar A terra Está mudando De voltagem Precisa Sabermos Se queremos ser Um outro tipo De motor Porque quem não for Um bom motor Na voltagem que a terra Vai ter Vai queimar aqui Só vai poder funcionar Em um outro lugar Fora daqui Quando entrarem Na sala de passe Lembrem disto E se estão pedindo E se estão pedindo saúde Não pensem que basta Tê-la no corpo Que não dói Tenham A consciência De pedir a saúde Que corrija o mal Que se praticou Que devolve o que se tomou Que pede desculpa Por aquilo que se fez Aí sim Aí poderemos começar A nos tratar Pensem nisso Muita paz Tchau 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 Amém. Amém.